A novinha rende tudo, a novinha rende tudo Se envolve com o MTS que é um DJ prancha e tudo A novinha passa mal, a novinha passa mal Ca boca na pica, ca pica na xota, com cu na piroca, com peito no pau Ca boca na pica, ca pica na xota, com cu na piroca, com peito no pau Ca boca na pica, ca pica na xota, com cu na piroca, com peito no pau A novinha rende tudo, a novinha rende tudo Se envolve com o MTS que é um DJ prancha e tudo A novinha rende tudo, a novinha rende tudo Se envolve com o MTS que é um DJ prancha e tudo Tu vai pra alto, se com boca, tu vai tomar pirocada Quebra o doce e envolver com o MTS, sua safada Quebra o doce e envolver com o MTS, sua safada Quebra o doce e envolver com o MTS, sua safada Deixa ela pensar que o MTS é molequim Deixa ela pensar que o MTS é molequim Mas vai gama quando ele passar o pau na ponta do teu greligui Mas vai gama quando ele passar o pau na ponta do teu greligui Mas vai gama quando ele passar o pau na ponta do teu greligui Mas vai gama quando ele passar o pau na ponta do teu greligui As novinhas rendem tudo, as novinhas rendem tudo Se envolvem com o MTS, que é um DJ prostituto As novinhas rendem tudo, as novinhas rendem tudo Se envolvem com o MTS, que é um DJ prostituto As novinhas rendem tudo, as novinhas rendem tudo Se envolvem com o MTS, que é um DJ prostituto As novinhas rendem tudo, as novinhas rendem tudo Se envolvem com o MTS, que é um DJ prostituto Tu vai pra alto, cinco boca, tu vai tomar pirocada Que é uma doce, vou ver com o MTS, que é uma safara Que é uma doce, vou ver com o MTS, que é uma safara MTS, que é uma doce, vou ver com o MTS, que é um DJ prostituto MTS, que é um DJ prostituto MTS, que é um DJ prostituto MTS, que é um DJ prostituto